Olá, ouvintes do Mesa de Debates, aqui quem está falando é o Guilherme, e no dia de hoje eu estou na frente da Diretoria de Ensino de São José dos Campos, onde está acontecendo aí uma manifestação, uma concentração aí dos estudantes, contrário à reforma do Ensino Médio, ou melhor, o novo Ensino Médio aí que está sendo implementado. Essa manifestação faz parte aí de diversas manifestações que estão ocorrendo aí no Brasil, afora, e nós o Mesa de Debates apoiamos essa causa dos estudantes, e vamos cobrir essa manifestação assim como cobrimos a manifestação da cidade de São Paulo. Então, fique aí com a gente e acompanhe como que foi esse dia de luto. Eu estou aqui com o Pedro Lucas, da UJS. Pedro, qual que é o motivo aí da concentração dos estudantes aqui hoje? Ah, é pela revogação do novo Ensino Médio, né? Nós estamos vendo que o novo Ensino Médio está sendo muito afetado, né? Girando muita desigualdade entre o ensino particular e o público, já que o particular não está sofrendo como o público está sofrendo agora. Isso aumenta bastante a desigualdade social entre o rico e o pobre. Também estamos vendo que tem disciplina que eu acho que é essencial, que não está se tornando obrigatória, né? Por exemplo, filosofia e psicologia. Como é que o jovem vai saber a diferença entre esquerda e direita, o que é comunismo e capitalismo, sem essas matérias? Então, é bem importante esse ato que nós estamos fazendo hoje sobre a revogação do novo Ensino Médio. Sim, e quais são os próximos passos aí da manifestação? Bem, esse ato não é nós que estamos organizando, mas eu estou aqui acompanhando eles e vou vendo o que vai dar. Maravilha, muito obrigado. De nada. Eu estou aqui com a Bárbara, professora do Estado. Bárbara, como que você está vendo aí esses processos da reforma do Ensino Médio? Eu vejo como um atraso, porque nossos alunos precisavam muito das bases anteriores, que eram Sociologia, Filosofia, Biologia. Todas essas matérias são integradas em todas as séries do Ensino Médio, primeiro, segundo e terceiro. Atualmente, o primeiro ano do Ensino Médio tem todas as matérias, incluindo também os novos itinerários, projeto de vida e todas essas coisas. E terceiro ano é o que mais sai prejudicado e, coincidentemente, é o que mais precisa dessas bases da filosofia, da sociologia. Então, eu vejo como um atraso e é muito prejudicial para os nossos estudantes do Ensino Médio. Sim. E como que está sendo para os professores encarar essa mudança toda? Tem sido muito difícil, principalmente para os professores que lecionam essas matérias que foram substituídas por itinerários, que é o caso de Filosofia, Sociologia, Biologia também. Então, todas essas matérias que foram substituídas por itinerários, os professores que lecionam essas matérias há muitos anos, eles foram prejudicados porque muitos perderam aula, outros precisam ter aulas, dar aulas com outros temas que não são propriamente o que eles estudaram para fazer. Então, tudo isso prejudica muito, tanto o professor que se formou há muito tempo, quanto o professor que se formou agora, porque as faculdades ainda não estão com o currículo preparado, para o novo Ensino Médio também. Então, tudo isso prejudica muito os professores que já estão com um certo tempo de trabalho na educação. E o que você está achando do dia de hoje? Então, acho importante, mas acho que deveria ser num lugar com mais visibilidade, acho que precisava ter mais aluno na rua, precisava ter mais jovens na rua, e principalmente mais professores, mais profissionais da educação. Então é isso aí, muito obrigado. Obrigada a você. Eu estou aqui com o Gabriel Alves, da UJC. Gabriel, como que você está vendo aí esse processo todo aí da reforma do Ensino Médio? Olha, a gente consegue ver na prática, né? Eu sou da zona norte de São José dos Campos, a gente vê que os alunos de zona rural não estão tendo outra opção, porque só o deslocamento até a escola acaba sendo um dificultamento muito grande, então muitos alunos estão abandonando as escolas, muitos alunos têm que ajudar em casa, então a gente está tendo a época de enchentes agora, se tornou completamente inviável o trajeto até a escola para muitos alunos, e a gente vê que as grades horárias também, para os professores, está sendo algo muito desgastante, tem professor dando matéria que ele não está preparado para dar, a gente está vendo aula de empreendedorismo, aula de planejamento de vida por professores que são formados em história, formados na área de biológicas, então a gente está aqui para mostrar o nosso posicionamento, mostrar a nossa construção política para bater de frente com isso. Você falou aí, aulas de empreendedorismo, planejamento de vida, eu acho que essa reforma do ensino médio tem um aspecto aí que é ideológico também, eu queria que você falasse um pouco mais dessa parte, a serviço de quem está todo esse baboseiro aí de projeto de vida, se tem projeto de vida dentro do capitalismo? A gente consegue ver nitidamente que isso é para que se construa cada vez mais uma ideologia individualista, que a gente forme pessoas que estão olhando cada vez mais para problemas individuais, a gente está vendo esse avanço do neoliberalismo na América Latina inteira como um todo, e a gente vê que essa percepção de empreendedorismo assim, nada mais é que uma precarização da escola, para que cada vez mais o setor privado ganhe mais acesso, ao mesmo tempo que a gente vai só aumentando as desigualdades sociais. Então essa perspectiva de empreendedorismo, de que faça você mesmo por você, seja você o merecedor, cria cada vez mais uma competição que escancara e amplia muito mais as desigualdades sociais, e ao invés de fornecer um ensino de maior qualidade, só precariza ele em benefício do setor privado. Então é isso aí, muito obrigado. Muito obrigado, meu. Eu estou aqui com o Rafael, da Unidade Popular. Rafael, como que a UP está vendo todo esse processo da reforma do ensino médio? Então, a gente está totalmente contrário nessa reforma do novo ensino médio, principalmente pela precarização e por ele ser orquestrado pela grande burguesia, com esse interesse de transformar a gente em massa de manobra ainda mais explorada. Então essa é mais ou menos a nossa visão, e por isso que a gente está aqui hoje para protestar, para pedir essa revogação desse novo ensino médio. E qual que é a importância aí do dia de hoje? A importância de mobilização, de levantar esse tema com mais intensidade e começar a veicular ele tanto em São José dos Campos, no Vale, no Brasil todo, para a gente exigir essa revogação. Maravilha. E os próximos passos aí da manifestação? A intenção é estar fazendo a Assembleia aí junto com o pessoal e justamente estar intensificando outras manifestações e outras mobilizações de São José dos Campos. Maravilha. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Eu estou aí com o Lucas, o JC. Lucas, como que você, estudante, está vendo toda essa questão aí do ensino médio? Então, eu fiz história, eu me formei para isso um ano e meio, mais ou menos. Eu ainda não consegui aula, muito em função da redução da jornada de história e tem sido muito difícil para mim, portanto, para desempregado, só consegui aula como substituto e das poucas interações que eu tive em sala de aula, dá para perceber que é geral a insatisfação, tanto entre professores, tanto entre os estudantes. A reforma do ensino médio é uma das reformas que é mais latente, que prejudicou todo mundo, que só beneficiou as corporações, as empresas de ensino privado. E é isso, hoje eu estou aqui, tanto pelos estudantes como pelos professores, tanto pela educação no Brasil. E do que pouco você acompanhou aí na sala de aula, como que você está vendo o impacto disso dos alunos? Então, acho que a principal coisa que prejudicou geral é que a carga de disciplinas que são essenciais, tipo história, sociologia, filosofia, foram reduzidas para encher o currículo com um monte de disciplinas que são inúteis, que não são coisas que vão cair no vestibular, que não preparam o aluno. Então, alargou esse abismo entre a educação pública e a educação privada, e o currículo geral, os alunos reclamam bastante de projetos de vida, tem muito projeto de vida, e tem aluno que sai da escola e vai trabalhar, então já tem uma rotina muito corrida, e é muito difícil você chegar para ele e falar cara, se você tiver um projeto de vida, sua vida vai ser melhor, sabe? Tipo, não, ele já está vendo no dia a dia dele que está tudo muito difícil, está tudo muito difícil, não tem porquê ter projeto de vida todo dia, enquanto aulas de história, aulas de filosofia, sociologia, ele tem uma por semana, enquanto o projeto de vida ele tem todo dia, sabe? Isso é uma coisa que gera muita satisfação entre os alunos. Então é isso aí, muito obrigado. Obrigado. Eu estou aqui com a Larissa, do Rebeldia. Larissa, como que você está avaliando a manifestação do dia de hoje? E aí, Guilherme, salve para a galera aí que está acompanhando. Essa mobilização é muito importante, a gente viu aí na última quarta-feira, dia 15, o movimento estudantil emergindo no país inteiro, a mobilização mais radicalizada no Rio de Janeiro, a ocupação lá, a LERJ, a tentativa de ocupação da Secretaria da Educação também no Rio de Janeiro. Muito importante o movimento estudantil emergir nesse período, né? E aí vem também a importância da gente organizar a nossa luta aqui no Vale do Paraíba contra a revogação desse novo ensino médio que vem sendo implementado, combinado com a precarização do trabalho. É o que legitima a precarização do trabalho, é o que vai determinar as próximas relações de trabalho no futuro. Então por isso que a nossa luta, ela não deve ser uma luta somente dos estudantes, né? Mas a gente também chama, nós do coletivo Rebeldia, também chamamos os operários, os aposentados, para que se mobilizem em conjunto com a gente pela revogação, não só da reforma do ensino médio, mas também pela revogação da reforma trabalhista, da reforma da Previdência. Essa é uma luta da classe trabalhadora contra a desindustrialização do Brasil, contra a precarização que nós estamos enfrentando, por um país e um mundo diferente. Então eu acho que essa mobilização que emerge do movimento estudantil, ela tem um potencial gigante para fazer desse país um levante de lutas, que seja um novo 2013, como nós estamos aí no marco da jornada de junho. E é isso. E Larissa, para o ponto de vista mais ideológico, né? Você tem um monte de porcariada aí que entrou no currículo, e uma delas é o projeto de vida. É possível ter projeto de vida dentro do capitalismo? Então, essa pergunta é bem provocativa, e eu vou trazer uma experiência do que eu vivenciei. Eu, quando me formei, inclusive antes de me formar, né, eu vivi a experiência da introdução do PEI, que é o projeto de ensino integral, que já propunha parte dessas matérias que hoje vêm sendo implementadas com o novo ensino médio. E uma das maiores frustrações que eu tive, que meus colegas tiveram, e que o conjunto da classe vem enfrentando, é que nós tínhamos o projeto de ter a munição, passar numa universidade, e isso aconteceu. Mas, e a condição de se manter numa universidade pública? As condições... Hoje a gente enfrenta uma precarização dentro das universidades, não existe permanência estudantil. Os estudantes hoje no Instituto Federal pagam com oito reais no bandejão, e há universidades ainda que nem o bandejão é ofertado, a permanência estudantil está precarizada. Então não basta a nossa luta ser pela revogação do novo ensino médio, né, ela tem que ser por uma sociedade diferente. E é por isso que a gente do Coletivo Rebeldia, a gente tem o nosso nome, a Juventude da Revolução Socialista, que é unir a sociedade por uma sociedade... É unir todo o conjunto da classe trabalhadora pela construção de uma sociedade diferente. Uma sociedade em que as nossas necessidades determinem os rumos da educação. O que hoje, a relação de trabalho, a exploração, é o que vai determinar a educação mais precária, é o que vai determinar que a escola dos ricos sejam as mais potentes, enquanto que a escola dos pobres, ela seja a escola precarizada, ela seja a educação que seja para formar para os produtores do bolo de pote, para os empreendedores do sabonete, e essa não é a educação que nós devemos defender. Por isso que a nossa luta, ela tem que ser também por uma sociedade diferente, justa, igualitária, socialista. E para a gente finalizar aqui a nossa conversa, como que você está avaliando aí a postura do governo Lula em relação a essa reforma? Parece que o ministro da Educação, Camilo Santana, não quer revogar completamente essa reforma? Não só o Camilo Santana, mas também o próprio Lula já disse que a defesa dele é de aperfeiçoar esse novo ensino médio e não revogá-lo. Por isso que a nossa resistência é fundamental. A nossa pressão, a nossa luta por baixo, ela é o que vai determinar a transformação. A gente viu desde a transição do governo até a concretização desse novo governo agora, os tubarões da educação invadindo todo esse processo. E a nossa resistência, ela tem que ser para que a educação, ela seja controlada pela classe trabalhadora. E não por esses grandes empresários que lucram, e não é pouco, com todo esse processo. Então é isso aí, muito obrigado. Larissa? Obrigada, Guilherme. Obrigada, pessoal que está ouvindo. E vamos para a rua, vamos mobilizar junto. Eu estou aqui com o Renato, do Sindicato dos Pentalúrgicos de São José dos Campos. Está aqui presente no ato dos estudantes. Renato, o Sindicato dos Pentalúrgicos apoia essa causa? Sim, Guilherme. Nós estamos acompanhando de perto aí as reivindicações, as protestas e mobilizações que estão ocorrendo pelo país pela revogação desse novo ensino médio. E o Sindicato dos Pentalúrgicos veio aqui dando total apoio junto com a CSP com lutas, a luta dos estudantes, aqui em frente à diretoria de ensino em São José dos Campos. Total apoio à luta dos estudantes. E de que forma que a reforma atinge vocês, metalúrgicos? Olha, atinge os filhos dos metalúrgicos, né? Nós sabemos que essa reforma não veio para trazer nenhum benefício, para já sucatear da educação pública brasileira. Então, nesse sentido, nós estamos impulsionando, através das nossas entidades que nós dirigimos pelo país, que é lá com lutas, e dando total apoio e também colocando aqui à disposição toda a estrutura do Sindicato de Metal aqui na região para a organização dessa luta dos estudantes. Maravilha, muito obrigado, Renato. Obrigado a você. Eu estou aqui com o Robson, vice-presidente do TCF, Atec. Robson, como é que a entidade aí está vendo esse ataque todo aí da reforma do ensino médio? É, então, esse ataque, né, por tantos estudantes secundaristas, estudantes universitários estão unidos, né, nesse ato aí da reforma do novo ensino médio, né, que é um novo ensino médio, nós dizemos, para fazer mão de obra barata, né. O ensino já era precário, com esse novo ensino médio, atende mais, né, a necessidade do mercado, dessa ideologia neoliberal. Então, assim, é, hoje é um ato, né, com a diretoria fechada, a intenção é a gente marcar um outro ato com a diretoria de ensino aberta e pressionar, né, pressionar o governo, pressionar os governadores, pressionar todo mundo para, né, revogar esse novo ensino médio aí que, né, que faz essa divisão, né, dos alunos, estudantes mais ricos e estudantes mais pobres. Sim, e como que a FATEC aí, desculpa, o TCE da FATEC está organizando essa luta? É, a gente está unido aí com as entidades estudantis, né, eu também faço parte da AJS e a gente está, estamos aí com as entidades, né, tanto junto aí com as organizações, junto para fazer essa pressão popular, né, estar nas ruas, cobrando, cobrando, fazendo essa pressão, então a gente está unidos aí com todas essas, com essas forças para que a gente possa revogar, né, de forma imediata essa, essa, esse novo, esse novo ataque. Então é isso aí, muito obrigado, Robson. Obrigado, eu que agradeço, estamos juntos. Eu estou aqui com o Rony, professor. Rony, como que você está vendo aí esse ataque contra a educação? O novo ensino médio, ele precariza muito o ensino, principalmente dos estudantes que pretendem entrar na universidade, porque ele tira matérias de base, como o português e matemático do currículo, diminui muito a carga horária. Então eu acho que esse prejuízo, ele vai, agora não vai ser muito sentido, mas futuramente a gente vai viver uma sociedade muito mais à mercê desse sistema, né. Sim, e como que isso afeta os professores e se isso está afetando já você e já esse ataque que estão fazendo? Sim, os professores são afetados no sentido de terem que ministrar matérias que eles não têm, uma formação básica para isso, a primeira questão. A segunda questão é o desinteresse do estudante em uma escola sem estrutura nenhuma para manter esses itinerários, né. Isso aí, então muito obrigado, Rony. Enfim, mais uma mobilização contra a reforma do ensino médio. Nós do Mesa de Departes apoiamos essa iniciativa dos estudantes, professores, todos aqueles que são contra esse projeto de educação, né, se somamos a eles. É necessário fortalecer o movimento aqui em São José, chamando outros sindicatos, todos os partidos aí do campo da esquerda, né, para fortalecer essa luta e também, né, chamar outros estudantes, professores a também estarem juntos aí nessa batalha. Lembrando que é uma luta nacional, essa iniciativa que aconteceu aqui em São José é uma iniciativa que, né, está ocorrendo no Brasil inteiro, então é necessário que, né, fortalecer o movimento no Brasil inteiro, né, pois assim que a gente arranca os nossos direitos e também, né, avança na luta contra o projeto neoliberal, contra o projeto da extrema-direita, né, sem confiança nas instituições e sem conciliação, né, com setores aí da suposta direita progressista, como alguns querem pintar. E até a próxima. O que é isso?